Essa é a minha Ipojuca, querida Ipojuca, beijo sagrado Que seu povo a nobreza conduz Suas glórias e honra do passado Que a nossa bandeira traduz Lindas praias com seus coqueirais Verdes campos, céu azul de anil Suas indústrias e seus canaviais Em Pernambuco é a grandeza do Brasil Ipojuca, cidade amada E abençoada por Jesus Seus filhos têm sangue de guerreiro Deste solo brasileiro Terra de Santa Cruz Deste solo, os Ipojucanos Estrangeiros invasores expulsaram Tendo à frente os frades franciscanos Contra os holandeses triunfaram Nesse dia a fé dos cristãos Que em todos os corações petrificou Santo Cristo é a nossa tradição Pernambuco é a nossa tradição O seu povo a Deus glorificou Ipojuca, cidade amada Ipojuca, cidade amada Cidade amada E abençoada por Jesus Seus filhos têm sangue de guerreiro Deste solo brasileiro Deste solo brasileiro Terra de Santa Cruz Nós amamos essa cidade Epojuca, cidade amada Sabe-se-ra Epojuca, cidade amada Cidade amada